Olá, tudo bem com vocês? A tia Daphne está aqui mais uma vez, eu tô morrendo de saudade de vocês, tá? E hoje a tia vai fazer uma explicação de uma atividade de coordenação motora. Vocês podem também utilizar como recriação em casa, tá certo? Podem chamar a mamãe, o papai pra participar, o irmãozinho de vocês ou qualquer outra pessoa que estiver na casa, tá? Vocês vão escolher o ambiente, o maior ambiente da casa. Vocês vão demarcar, vocês vão fazer um X, vocês podem utilizar a fita gomada pra fazer a demarcação do ambiente, vocês podem usar um bambolê ou até mesmo uma almofada de casa, tá certo? A nossa atividade de hoje é coelhinho sai da toca, tá bom? Chame a mamãe, o papai e nesses círculos ou nesses X que vocês fizerem na casa, vocês coloquem a mamãe em um local, o papai no outro e o irmãozinho ou a irmã em outro local, tá certo? O coelho vai ficar, uma pessoa no caso vai ficar fora da toca e os outros três no seu local, no círculo ou no X, tá bom? A pessoa que está do lado de fora vai gritar, coelhinho sai da toca. Quando gritar, todos os que estão nos seus locais, nas suas tocas, vão correr, vão mudar de posição, tá certo? E assim vai começar a brincadeira, quando eu disser coelhinho sai da toca, vocês vão correr pra um lado, o outro vai correr pro outro. Aquele que ficou sem toca, fica do lado de fora e grita novamente, coelhinho sai da toca, tá certo? Essa atividade, ela desenvolve a nossa coordenação motora ampla, tá certo? E vocês podem chamar o papai e a mamãe para estar desenvolvendo com vocês, na sala, no quarto ou qualquer outro ambiente da casa, tá certo? É uma brincadeira rápida e bem gostosa de se fazer em casa, tá certo? Um grande abraço e eu estou morrendo de saudade de vocês. Um grande abraço e eu estou morrendo de saudade de vocês.